E agora nós vamos direto para a redação com Luiz Fernando Mifo. Muito boa tarde. Muito boa tarde, galera da bancada do programa Olho Vivo. Boa tarde para a nossa audiência. Pois é, amigas e amigos, o Ministério Público da Paraíba recomendou ao Estado da Paraíba e ao Conselho Estadual de Educação a adoção, no prazo de 90 dias, de uma série de medidas e providências para a implementação de políticas e programas públicos de promoção à igualdade racial na educação. O objetivo é garantir o cumprimento de normas constitucionais que versam sobre o direito à educação e as leis federais, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De acordo com a promotora de justiça de João Pessoa, Ana Raquel Beltrão, apesar do aumento de experiências sobre educação para relações raciais nas escolas brasileiras, pesquisas apontam que ainda é baixa a institucionalização da lei nos sistemas de ensino, nas propostas curriculares e na gestão educacional. O que acontece, segundo elas, são ações pontuais nas escolas, dependentes, em sua maior parte, da iniciativa de educadores ativistas da causa antirracista. Para Ana Raquel, a implementação da LDB e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana exigem uma quebra de paradigmas e a renovação de currículos e materiais didáticos. Entre as medidas recomendadas pelo Ministério Público ao Estado da Paraíba estão, por exemplo, definir recursos financeiros do Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para políticas e programas públicos de promoção à igualdade racial na educação, assim como do estudo da história e cultura afro-brasileira. Também providenciar apoio técnico-pedagógico às escolas, visando à promoção, ao intercâmbio e ao fortalecimento de experiências de educação e relações étnico-raciais como parte dos projetos político-pedagógicos das escolas. As escolas deverão, na construção do projeto político-pedagógico, especificar os respectivos contextos locais, contemplando as singularidades dos povos e culturas afro-brasileiros na formação e configuração da sociedade paraibana. Também deverão realizar, em caráter permanente, a formação continuada de toda a rede de ensino público para o ensino e estudo da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Avaliar os materiais didáticos fornecidos pelo Ministério da Educação no sentido de serem adotados pelo sistema estadual de ensino. Fazer a aquisição de material bibliográfico e outros recursos didáticos-pedagógicos, especialmente os livros paradidáticos relativos à temática, a serem utilizados no ensino fundamental e médio. ampliar o acervo de livros étnico-raciais nas bibliotecas e orientar e supervisionar a elaboração e edição de livros e outros materiais didáticos sobre a temática. O Conselho Estadual de Educação da Paraíba, por sua vez, deve elaborar, em colaboração com a Secretaria da Educação, diagnóstico sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas da rede pública estadual, especialmente no que tange às especificidades regionais. Está aí, portanto, algumas das orientações que o Ministério Público recomendou ao Estado da Paraíba, à Secretaria Estadual de Educação, que sejam adotadas no prazo de 90 dias para implementar políticas e programas públicos de promoção da igualdade racial nas escolas estaduais. A gente volta amanhã com mais informações no Direto da Redação. Um abraço para todos vocês. Até amanhã.